eu vou segurar o caminho é essa boa casa em reafonagem no vinho no fab hoje é meu dia 41 41 dias limpo sem masturbação sem pornografia e sem edges 41 dias limpos a como é que me estou a sentir ao fim dos 41 dias estou a sentir super bem cheio de energia apesar de estar no flatline acho que a flatline veio cerca do dia mais ou menos de 35 36 já dentro do dia 21 até o dia 35 34 tinha ereções matinais todos os dias depois a partir do dia 35 36 mais ou menos deixei de ter ereções matinais hoje quando me levantei tive uma pequena ereção isso quer dizer que a flatline está a ir embora usualmente a flatline dura mais ou menos 10 ou 12 dias ao menos para mim dura 10 ou 12 dias mas cada pessoa é uma pessoa cada caso é um caso a mim pode durar 10 ou 12 dias a ti pode durar 5 dias pode durar 20 dias o que importa é que sejas paciente sejas paciente com a flatline porque há que ter paciência quando estamos na flatline o nosso pênis parece estar morto só usamos para fazer urina e já está não temos ereções não temos vontade de sexo parece que já somos um idoso de 60 anos já não temos vontade para fazer nada nesses momentos há que ser paciente muita gente cai quando está a fazer flatline porque quando a gente estamos na flatline e já não temos aquela ereção de vontade de sexo então o que a gente vai fazer vamos testar o nosso cérebro para ver se se o nosso pênis realmente funciona ou não e o que acontece muita gente que vai fazer diretamente vai ver filmes pornos e daí vai ver se se o pênis levanta ou não e pronto acaba por falhar a jornada mas isso flatline faz parte do faz parte do desenvolvimento desenvolvimento cerebral ou seja quer dizer que o nosso sistema está a limpar as imagens porn que estão gravadas no cérebro e está a repor essas imagens com coisas que vocês têm feito no dia a dia por isso que eu digo a vocês para manter isso ocupados com coisas que vocês gostam de desenhar andar de bicicleta pintar cantar e não treinar aquilo o que é que seja que vocês gostam de fazer continuem a fazer que isso vai ajudar com o processo do reboot e ao mesmo tempo quando vocês estiverem a fazer o reboot tentem fazer praticar atividades físicas porque isso faz com que tenha melhor fluxo sanguíneo para todo o corpo o vosso coração comece a bombear bombear melhor o sangue para o vosso corpo todo e também para o pênis para que vocês quando chegarem na na relação sexual chegarem lá e fazerem sem ter nenhum problema outra coisa que também posso já aconselhar é não contarem todos os dias dias no facto contarem de vez em quando ou façam com o meu arranjei a aplicação a aplicação conta para vocês e uma vez ou outra se checam para ver os dias que vocês estão porque quanto mais vocês pensarem nos dias menos vão pensar nesta jornada no facto façam o vosso dia normalmente que os dias vão passando como eu vos disse já estamos dia 41 parece que foi ontem que comecei essa jornada outra coisa que posso que vos aconselho também a fazer é manterem-se focados manterem-se focados no objetivo que vocês querem manterem-se focados por exemplo eu quero chegar aos 116 dias mas para lá ainda falta muitos dias vou por passo de 10 em 10 dias ou seja eu estou no corretinho falta-me 9 dias para atingir o meu objetivo depois de 9 dias vai-me faltar 10 dias ou seja 10 em 10 sempre a subir mantenham-se ocupados mantenham-se focados e tenham sempre um objetivo para alcançar porque quando não há objetivos para alcançar aí normalmente o pessoal cai porque já não tem nenhum nenhum objetivo já já não tem o porquê de fazer a jornada mantenham sempre o objetivo focado na cabeça se você está a passar pela flatline está a passar por não ter ereções sexuais matinais não ter vontade de sexo não pensar em sexo quer dizer que vocês estão na flatline flatline pode ser dolorosa em termos de não ver ereção e fazer-nos pensar duas vezes porque é que nós não temos a ter ereção mas ao fim da flatline a recompensa é muito muito grande o que acontece depois da flatline as ereções são muito fortes e duradouras o desempenho sexual é muito melhor a recuperação após o sexo também é mais rápida porque nós estamos ali com a garota e então vamos querer fazer a segunda vez ou a terceira vez e então a recuperação vai ser mais rápida porque já não estamos habitados a ver a pórmula mas sim a ver a mulher nua em real e também a recuperação a outra coisa que vocês têm que fazer quando estão na flatline é evitar ter relações sexuais quando vocês sentem que estão na flatline evitem ter relações sexuais porque quando vocês vão tentar ter relações sexuais quando estão na flatline vão com a certeza que não vão conseguir tirar a ereção porque estão na flatline e isso vai criar frustração vai criar medo vai criar pânico e vai fazer com que vocês da próxima vez se vocês forem ter relações sexuais receiam ter relações sexuais porque falharam dessa vez porque a frustração está lá então se vocês acham que estão na flatline em caso de dúvida não tenham sexo aguentem mais um pouco quando vocês começarem a ter ereções matinais as ereções durante o dia aí sim vocês já podem aí vocês mesmo vão sentir que estão mais fortes e cheios de energia prontos para o sexo aí sim vocês podem ir para para as relações sexuais sem problema porque vocês sabem que estão confiantes estão lá com o poder estão com o power e a potência sexual vai estar lá por hoje é tudo pessoal vou manter este vídeo em menos dos 10 minutos por isso estejam limpos estejam sem porno sem masturbação e lembrem-se não o far outra coisa ninguém está brigar a ver porno ninguém está brigar a masturbar ninguém está brigar a nada é tudo por vocês 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 é que fazem isso a vocês próprios por isso vocês têm todos os dias vocês têm que ter a vossa mente eu consigo eu consigo eu consigo eu consigo não vou fazer isso a mim mesmo não vou fazer isso a mim mesmo porque quanto mais tempo vocês deixam o problema vai arrastar pior é mais tempo levará para que vocês recuperem dessa adição ok por isso quanto mais rápido vocês deixarem de ver porno e masturbar melhor será para vocês e melhor será o vosso desempenho no futuro por isso estejam com esse pensamento na cabeça lembrem-se no fap não masturbação no porno ok estejam ligados para mais vídeos a seguir bom dia